O Renato, velho, é um cara assim, meu, que é fácil de lidar, eu acho que ele tem uma moral gigante com os caras, ele tem o dom mesmo de deixar o vestiário mais leve, sabe, ele é um cara que blinda muito os jogadores e é uma encheção de saco, meu, dentro do vestiário, pro jogador, tu tá lá e tem um monte de véio da direção enchendo o saco, entendeu, ou de empresário, bota tá o jogador, ou o véio da direção, né, eu acho que o fulano não pode jogar, hein, não sei o que, ou se metendo no treino, tá certo, Renato, a chave do CT tem que ser dele. Ele tem que saber de tudo o que acontece, ele que tem que coordenar a logística junto com o cara de logística também, porque ele sabe dos jogadores dele, cara, entendeu, treinador, velho, hoje em dia é assim que funciona, vai no Guardiola lá, vê se o Guardiola, por exemplo, o Guardiola não decide nenhuma contratação, ele decide todas as contratações, deve decidir a logística, ah, vai comparar o Guardiola com o Renato, não, claro que não, entendeu, só tô dizendo um treinador de ponta, a maioria dos treinadores de ponta, vamos no Brasil, então, vamos no Dorival Júnior, no Diniz, entendeu, é uma decisão em conjunto, mas lá no final o treinador não vai querer deixar o dele na reta e ele vai querer tomar as principais decisões. E, Juliano, então, é uma falácia, então, esse papo de que a mídia, a Ivi, né, costuma falar que o Renato não gosta de jogador estrangeiro. Não, cara, jogador estrangeiro ruim ele não gosta. Por exemplo, por exemplo, Campas, como é que tu vai fazer o Campas jogar bola? Só se for um milagre, pelo amor de Deus. O Renato odeia o Campas. Tu quer ver um exemplo, cara, de jogador estrangeiro que ele tentou, foi o Bolanhos, meu, tentou e tentou muito. Porque o Bolanhos, ele chega aqui, tem uma estreia vassaladora com o LDU, né, faz um golaço e tal, joga muito. E, poxa, cara, é uma joia do futebol equatoriano o Bolanhos, convocações pra seleção equatoriana. Sim, artilheiro da América. Da América, craque do Emelec e tal. Pô, chega aqui com uma puta promessa, novo ainda, com 20, 21 anos. E chega bem pra caralho, metendo gol e tal. E aí vai o Grenal, e infelizmente o William, aquele, foi imprudente, eu acho que ele não teve, ele não quis dar o cotovelato, mas ele foi imprudente e fazia aquele movimento. Acabou o Bolanhos quebrando a mandíbula. Um cara de 20, 21 anos, num país estranho, não falava a nossa língua, ele é super introspectivo, ele era um cara super tímido. E aí, do nada, começam a inventar, e não foi a imprensa, infelizmente foi a nossa torcida que comprou esse barulho, inventaram 500 teses dele. Que o Bolanhos era gay, que o Bolanhos tinha um caso com uma guria no Gruta Azul, que ele tinha um caso com um cara no Gruta Azul, que ele ficava com a mulher do Bobô, que viu ele buscando droga no morro, inventaram 500 coisas do cara, a família do cara surtou, o cara entrou numa depressão aqui. E aí, um jogador do elenco na época, falou assim pra gente, pô meu, o cara começou a beber, ele começou a ficar mal, sozinho, e a gente ia lá buscar ele todo dia da manhã pro treino, às vezes ele dizia, meu, pelo menos vai pro treino. Pro Renato te ver lá e tal, ele é super aberto, vai, vamos tentar te ajudar e tal. Ele tá, não, eu vou, às vezes ele não ia, às vezes ia, tanto que o Renato dá uma coletiva dizendo assim, ó, e eu não vou pegar na mãozinha da iogurtezinha na boca, lembra que o Renato fez uma coletiva em 2016 pra falar dele? É dele que ele tá falando? O recado foi pra ele. Eu tentei fazer o que deu, mas não deu, não rolou, não aconteceu, entendeu? Então, cara, é um dos exemplos que ele lida com gringo bem, entendeu? Ele lidou muito bem com o Kahneman, né, tá aí, é um cara que joga muita bola. Não lidou bem com o Gata Fernandes, porque realmente ele não foi bem aqui, já é um cara que pra minha opinião já tava passado, e não foi convicção dele, foi indicação da época de outra pessoa da direção que não vem o caso aqui, que acho que a galera meio que sabe, né, os jogadores tinham pavor dessa pessoa, né, vocês já sabem quem é, não vou dizer nomes. É tipo trazer o Michael Arroyo aquele? Esse aí, esse aí? Não, não é esse cara, é um outro cara, né, é um cara que também indicou o Montoya, por exemplo, não era convicção do Renato, né. Ah, mas aí ele tem que botar o cara pra jogar, botou o cara pra jogar, mas não rendeu, meu, entendeu? Não adianta. Então, cara, o Renato é um cara que eu sou fosaço dele, eu acho que ele, a gestão dele de grupo é muito foda, e hoje em dia, meu, no futebol, minha opinião, a gestão de pessoas é 90%, entendeu? Porque se tu tem os caras na mão, se os caras confiam em ti, se os caras sabem que tu foi foda como jogador, como ele sempre brinca, né, o DVD dele e tal, e se tu tem esse poder de convencimento, deixar o vestiário leve, de tu olhar no olho dos caras e os caras cumprirem, tu cumprir com os caras o que tu prometeu, os caras vão jogar morrer por ti, meu, e aí tu pode dizer o seguinte, ó, meu, nós vamos jogar hoje no 3-5-2, nós vamos fazer o que for preciso pra cumprir aquilo ali. E aí, futebol tem dois times dos dois lados, né, meu, pode acontecer de não ganhar o jogo, pode acontecer de não ser campeão, um só é campeão, como o Renato mesmo fala, e o Renato tem essa resenha, não adianta. O forte creche da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Legenda por Sônia Ruberti